Música Foi difícil segurar as lágrimas diante de testemunhos emocionantes. Aproximadamente 80 casais encontristas da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios participaram de uma manhã de domingo bem diferente. A espiritualidade, promovida pelo grupo dirigente do Encontro de Casais com Cristo, tocou o coração e causou reflexão em quem estava presente. Nessa manhã de hoje nós fizemos um encontro na espiritualidade com os casais para que cada vez mais a família seja evangelizada na caminhada, que nós possamos diariamente nos ajoelhar em família e pedir oração para que Deus proteja nossas famílias. O mundo está tão mudando mesmo, tantas coisas acontecendo e nós precisamos diariamente de proteção divina. Então o intuito dessa espiritualidade era justamente trazer os casais da paróquia Nossa Senhora dos Remédios para uma manhã de evangelização, de oração, de sentir o poder, a unção do Espírito Santo nessa manhã de domingo. A espiritualidade foi cheia de momentos fortes, com destaque para a exposição de Nossa Senhora quando os casais fizeram questão de tocar a imagem e o ritual de adoração ao Santíssimo, dirigido pelo diretor espiritual do SEC, o padre Pio Feitosa. Impossível segurar tanta emoção. Hoje foi um dia todo especial para nós, porque hoje celebramos a ascensão do Senhor, o dia mundial das comunicações. Nós nos fraternizamos com os comunicadores de nossa cidade, do nosso município. Celebramos com ele e agora estamos aqui com os nossos casais paróquianos, na quadra do colégio das irmãs. E é importante ver os nossos casais reunidos, refletindo sobre a importância da família cristã, resgatando os seus valores, a família envolvida na missão permanente e a família empolgada na construção de um mundo melhor. Por isso, no mundo em que a sociedade está armada para destruir a família, nós encontramos muitas famílias empolgadas, resgatando esses valores sagrados e empolgadas também, envolvidas na construção de um mundo melhor, uma sociedade mais dura, fraterna e solidária. O evento religioso aconteceu durante toda a manhã de domingo na quadra poliesportiva do Instituto Monsenhor Hipólito. Para o casal paroquiano Marinilda Oliveira e José Francisco, o momento foi especial e proporcionou renovação e fortalecimento da fé. Foi um momento de muita reflexão da vida, da vida cultural, foi um momento muito forte, proporcionou essa reflexão, esse pensar, esse cuidar um do outro, da família. Então, foi um momento muito forte, muito forte. Todos que aqui estiveram, assim como eu, José, eu acredito que sentiram, sim, a presença de Deus muito forte aqui nesse momento. E isso nos fortalece, como o José já falou, para que a gente continue firme na caminhada, não só enquanto igreja, mas também enquanto pais, enquanto pais, enquanto casal. Música 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 Música